Fala galera, beleza? Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei a hora que você tá vendo esse vídeo Antes de começar aí o vídeo, deixa seu like também, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal É só clicar aqui ó, aqui, aqui ó, se inscreve aí no canal, tem muita gente que assiste os vídeos, mas não é inscrito no canal Beleza? Eu tava correndo aí pelo YouTube, vendo tudo sobre a Libertadores, né? A gente tem que aproveitar e assistir todos os vídeos que tem no YouTube E vi esse vídeo aí, né? Assisti esse vídeo aí, muito legal, porque o cara tá ali, ao vivo mesmo ali Assistindo o jogo com a galera e acaba filmando o momento do gol E ele previu, ele tá ali e fala, ó, ó o gol agora, vou filmar o gol agora Bom, vou soltar aí pra vocês verem, eu achei bem legal trazer esse conteúdo aqui pra TV Alve Verde Vou soltar aqui pra vocês verem, foi muito bacana mesmo, vamos lá, vamos assistir O que você acha? Gol de quem? Gol de quem, caralho? Gol de quem? Mano, nunca dúvida, que seja qualquer um, caralho Agora vai ser gol do Rony, o Rony não, o Davidson Davidson, de cabeça, de casquinha, gol Tame, vou até filmar o gol, vou até filmar o gol Não quero nem saber Vou filmar o gol, vou filmar o gol, vou filmar o gol Vai tomar agora, olha quantos ataques Mano, muito bom, muito bom, mano Mano, foi incrível, incrível esse momento Porque o cara filmando e ele fala assim, ó, vai ser agora, mano O bagulho não é fake, rapaziada, não é fake O bagulho real, eu não sei quem foi Se vocês conhecem a pessoa aí, marca ela aí nos comentários Foi muito da hora E quando eu encontrar mais vídeos assim, eu vou trazer aqui Porque a gente tem que aproveitar e tem que comemorar Tem que mostrar Quanto mais vídeos desse jogo, melhor, né? Deixa seu like aí, ativa o sino Esse aí é o maior vidente aí até agora que eu achei Se você conhece algum vídeo aí, você assistiu Que tem o vidente dessa maneira aí Olha, passa pra gente aí, soltar aqui Valeu, rapaziada Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino E a qualquer momento podemos voltar, né? O mercado tá pegando fogo O mercado de jogadores aí vindo e vindo, né? Beleza, grande abraço pra todo mundo Valeu, fui!